Eu sou a sabre, sua cerca. Eu vim atender ao seu chamado. E você? Você é meu mestre, não é mesmo? De agora em diante, o seu destino também será o meu. O acordo entre nós agora foi selado. Você deve ser a senhorita Sumiregawa. É um prazer. Sou sua guia, Michelle Chung. Tenho 24 anos e meus livros preferidos são os do Harry Potter... O Nahabi e a Ravi tiveram que ir para o banheiro. Ah, é mesmo. Os dois estão cheirando mal. No final das contas, as panelinhas sempre se formam, não é? Assim, o curso de férias perde todo o sentido. O ser humano nasceu para servir e ser servido. É errado agir de forma tão independente. Taco! Taco, tem uma ótima notícia. Tem um homem que disse que pode curar a doença de nossos filhos. Por favor, imploro. Salvem o meu... Orfeu! Orfeu! Por favor, fique sempre ao meu lado. Eu quero você para sempre. Eu quero ouvir você tocar sua lira sempre para mim. Meu nome é Sassami Fuma. Bem, tudo isso começou quando o senhor feudal do País dos Arrozais tentou expandir o seu domínio pelos países vizinhos. Agora já chega! Qual é? O que há de tão especial em ter o meu autógrafo? Vocês vão enfiá-lo numa gaveta e esquecer? Ele só serve para juntar pó. E isso é uma perda de tempo. Não serve para nada. Que piada. Eu serei o pilar que sustenta a ponte da paz. Se for pelo futuro que todo mundo quer, eu lutarei. Não importa o quão ferida eu fique. Oi, Uruiti. Eu estava com um tempinho livre. E já que eu saí, decidi ver como você está. Para de gritar, idiota! Eu estou a dois metros de lá, caso não tenha notado. Capitão! Você é o primeiro a repetir. Ah, não se preocupe. Vai em frente, senhor pedinte. Eu acho que o senhor deveria parar de vez com esse refrigerante. Não, não. O senhor vai ter que pular o jantar de hoje e o café de amanhã para isso valer. É, usar tanto o cérebro desse jeito consome uma grande quantidade de calorias. Eu acho isso excelente, porque é ótimo para a sua dieta. Hum, para mim parece divertido, Cid. Sabe como eu gosto de um desafio? Vamos dar um jeito naqueles guerreiros Bakugã para podermos voltar aos negócios. O meu nome é Mona e eu gostaria de apresentar o segundo Pokémon mais lindo da região de Onova. Lilligant! Agora não se mexa, senão você estará bem mais encrencado do que já está. Acredite, eu sei quem você é. Se está com o Scatterbug roubado, então você deve trabalhar com o Dolan, o contrabandista Pokémon. Aquele Pikachu seria uma aquisição muito útil mesmo. Me chamam de Madame X. E este é o Malamar. Imagina encontrar uma criatura alada fantástica ser engolida por ela e depois expelida sem mais nem menos. Os OVMs ficam o tempo todo aqui no oitavo hangar. A partir de hoje, essa casa é sua também, então pode fazer o que quiser. Menos comigo, viu, espertinho? Ai, que chatice. Você só fala sim, 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 sim. É deprimente. Você não é criança não, viu? Honra a sua idade. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Se não gosta de sofrer, então pode ficar aí parado e morrer sozinho. Ah, é o Kunato e a Roshijiro. A Roshijiro pode vir, mas o Kunato, não sei. Será que a Yamano está brava com a gente? É. Não, a gente não é tão próximo assim. Que demais! Nesse verão, a gente vai poder andar pela cidade sem permissão de saída de novo! São como um bando de ovelhas. A maioria desta ilha faz tudo que o Kurohagi mandar. Mas algumas pessoas resistem como eu resisto. Por favor, Lupin. Ou isso vai, kabum, detonar, diz ele. Ai, se você me ama mesmo, faça esse serviço por mim, vai. Quer dizer que é boa em traição? Assim como traiu a organização a qual pertencia? Olha, mas não precisa ficar incomodada. Traição é uma especialidade feminina. Ficou perfeito. Meu avatar gatão. Pronto. Logar! O que foi? Lily fala qual é o problema. Eu não sei o que dizer. Como é que eu vou entender uma menina? Eu sou uma mulher! Eu nem assim entendo! Eu nunca vou perder minha virgindade como homem! Pera, isso é óbvio, né? Quando a Emma finalmente se sentiu melhor, depois do enjoo, desde que nós subimos no barco, eu comecei a procurar as orelhas da foto. Nós, os membros da sétima divisão, deixamos de vez a organização garra. Fomos completamente aniquilados por um grupo de estudantes e isso só fez a gente perceber como éramos tolos. Oi, o meu nome é Kyoka. Sou uma órfã como você. Eu gosto de coelhos e de tofu. Detesto cachorros e trovões. Depois de aliciada pela máfia do porto, matei 35 pessoas em seis meses. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.